Olá pessoal, voltei. Pessoal, olha só, voltei com receitinha aqui de um manjar. Lembrando pessoal que eu já tenho manjar, é... Então pessoal, mas vou fazer esse de coco fresco, tá? Vou fazer de coco fresco. Então pessoal, aqui ó, eu tenho 200 gramas de ameixa, tá com caroço, tá gente? Se vocês quiserem usar sem caroço, vocês usam sem caroço. Então pessoal, eu vou fazer a calda, lembrando que eu não vou mostrar pra vocês fazendo. Eu já tenho aí no canal, tá? Ensinando a fazer a calda da ameixa, tá bom gente? Então aqui, eu tenho ó, 6 colheres de amido de milho, que é mais lena. Uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite, tá pessoal? E aqui eu tenho um litro de leite e eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Se precisar demais ficar muito doce, não ficar, né pessoal? Porque eu não gosto muito doce, tá? Por isso que eu tô colocando uma. Mas aí, se vocês gostarem bem doce, vocês vão aí provando o doce. E vão colocando leite condensado e açúcar. Então gente, se não ficar legal, eu vou colocar mais um pouco de açúcar. Mas, eu tô usando aqui uma caixinha, tá? Então, aqui pessoal, eu vou colocar no liquidificador, eu vou colocar o coco. Tá gente? Lembrando pessoal, que é o coco inteiro, tá? Então gente, aqui eu vou colocar a metade do leite, pra me dar uma batida nesse coco, pra ele ficar bem solvido, tá pessoal? Ali apareceu uma coisinha pretinha ali, mas foi na casquinha do coco, tá gente? Então pessoal, olha só, já bati o coco. Porque aqui eu não vou colocar leite de coco, porque eu já tô usando o coco fresco, tá gente? Aqui ó, eu vou bater tudo aqui, tá? Vou colocar leite condensado, esprender aqui bem a caixinha. Tô gravando com a mão aqui, gente, olha. Então pessoal, ó. Então pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, o creme de leite. Vou colocar agora também a maisena, que é nosso amigo de milho. Vou dar aquela batida e já mostro pra vocês, gente. Então pessoal, olha, eu acabei de bater tudo aqui. Agora eu vou colocar aqui nessa panela, pra gente levar o fogo. Lembrando pessoal, que agora aqui, ó, eu vou colocar o restante de leite, tá gente? Um litro de leite, tá? Eu bati a metade com os ingredientes, colocando o restante agora, tá bom gente? Agora aqui, veja só, olha. É só levar o fogo. Olha o tanto de coco, gente, e a gordura dele, olha. Olha só pessoal. A gordura do coco. O tanto gente, olha só que coisa mais linda. Lembrando pessoal, que esse manjar é delicioso. Vocês não tem noção, viu gente? Como o trem é bom, então vamos arrumar o fogo, pessoal. Então pessoal, olha aqui. Já tá no fogo. Vamos ver pra vocês verem, pessoal, com o diferente, né? Isso aqui tudo é a gordura do coco, gente. Olha que maravilha. Tanto de gordura, né? É isso. Vai ficar muito bom. Então pessoal, isso. Agora, gente, é só mexer pra não agarrar, tá pessoal? Com o fogo baixo, viu? Então pessoal, eu vou colocar mais meia xícara de açúcar, tá gente? Porque não atingiu o docinho gostoso que eu quero. Aí vocês colocam aí duas caixinhas de leite condensado, tá? Que é mais certo, tá bom gente? E é isso. Então pessoal, olha só. Não pegou o ponto ideal que eu queria. Eu vou usar aqui mais duas colheres de maisena, tá? De amido. Vou colocar um pouco de leite. Vou dissolver. E vou colocar ali. Pra alcançar, né? Ficar mais um pouco, bem firme. Porque aí não ficou. Eu acho que é devido muito a gordura do coco, né gente? Mas mesmo assim eu vou colocar mais duas aí. Fica sete, cinco, sete, oito colheres, tá bom? De amido. E é isso pessoal. Então pessoal, olha só aqui ó. É só colocar e mexer rápido, tá gente? Pra pegar uma consistência bem bonita. Tá bom pessoal? Então gente, vocês mexem com o fuê, porque fuê é mais prático. Então pessoal, essa consistência aqui ó. Tá vendo? E é isso. Já bem, cozinha mais um pouco. Já tá totalmente bom, gente. Eu vou desligar aqui. E pra gente colocar na nossa forma. Então pessoal, já tá aqui pontinho. E gente, agora eu vou colocar aqui, pessoal. umas gotinhas de baunilha, tá? Mas não é uma puderzinha, tá bom gente? Agora é só mexer bem. Pra tá aquele gostinho bom, né gente? Tá pronto já o nosso pudim, posso manjar. Lembrando pessoal, que eu vou usar aqui uma forma, tá? De plástico. Pra pudim. Aí vocês... Usa aí pessoal, a forma que vocês mais gostar, tá bom? Então gente, aqui ó. Eu untei ela com óleo, tá? Aí vamos colocar aqui o nosso... Pera aí pessoal, acho que eu vou virar a panela toda, viu gente? Vamos lá. Alguns pinguinhos escuros, pessoal, que tem aqui é do coco, tá gente? Lembrando pessoal, que esse manjar é delicioso, viu pessoal? Então gente, se você estiver gostando... Dessa receitinha, deixa eu ver aqui vocês... Se inscreva no canal, vocês não são inscritos... Pra receber toda a notificação... Quando eu postar aí um vídeo aí pessoal... Vocês vão receber aí... Então pessoal, olha só... Dá aquela batidinha... Pra procurar bem, né? Fica firme. Agora pessoal, eu vou deixar esfriar... Vou colocar aqui, né gente? Um papel aqui... De plástico filme... Aí vocês colocam aí também... Tá bom gente? Antes de... Ou vocês não colocam... Vamos ver... Se vocês quiserem colocar, vocês colocam, né? Mas eu acho que não precisa colocar não, viu gente? Porque de qualquer jeito vai ficar de carinha pra baixo, não é? Então pessoal... Eu vou deixar aqui esfriar... Vou levar pra geladeira... Tem que ser geladeira... Quando tiver firme... Lembrando pessoal... É bom vocês fazerem a noite... Pra ficar de um dia pra outro, tá bom? Aí fica mais... Mais bem bonitinho... Bem geladinho... Então pessoal... Vou colocar a geladeira... Quando tiver bem firme... Volto com vocês... E vou mostrar pra vocês aqui... Como faz a cauda... Porque eu tenho já aí no canal... Mas vou mostrar pra vocês... Não custa nada, tá bom? Então pessoal... Eu vou mostrar pra vocês... Como fazer aqui a cauda de ameixa... Lembrando que eu já tenho no canal... Mas... Vou ensinar pra vocês, tá bom? Então aqui gente... Eu tenho... Uma xícara de açúcar... E aqui pessoal... Eu tenho... É 200 gramas de ameixa... Com caroço... Tá pessoal... Se vocês quiserem usar sem caroço... Vocês podem usar... Tá bom? Então pessoal... Eu vou colocar aqui... Aqui já... Junto com o açúcar... E olha pessoal... Eu tenho... Meia xícara... Meia xícara de água... Tá? Meia xícara de água... Agora é só levar o fogo... Tá pessoal... Mexer até... Eu vou mostrar pra vocês... Um ponto, tá? Então pessoal... Olha só... Já tá quase no ponto, tá gente? É muito fácil fazer calda de ameixa... Tá pessoal? Se vocês quiserem... Aquela calda de ameixa... Bem escurinha... Aí vocês queimam o açúcar primeiro... Tá bom? Eu não gosto muito escura não... Aí se vocês quiserem... Bem escurinha... Bem pretinha... Vocês queimam o açúcar... Coloca... Meia xícara de água... E coloca as ameixa dentro... Tá bom gente? Então pessoal... Esse aqui é o ponto... Tá gente? Olha só... Aí tá bom... Nossa calda pessoal... Então pessoal... O nosso manjale... Não tá tão gelado... Mas... Já dá pra mostrar pra vocês... Então pessoal... Aqui eu tenho um prato... E vou virar ele aqui... Né gente? Tcharam... Lindo demais... Olha só pessoal... Maravilhoso... Aqui gente... Eu tenho a calda... Né? Que eu fiz... Vocês viram... Cadê o... Aqui pessoal... Tem o coco em flocos... Que eu mesmo ralei... Ralei... Tá vendo? É pouco froto... Que eu ralei... Tá pessoal... Fresco... Né? Vamos decorar o nosso... Vamos colocar aqui... A nossa calda pessoal... O nosso manjá... Faça aí pessoal... Na casa de você... Vocês vão amar... Esse manjá de coco fresco... Gente... É uma delícia... Nessa calda... Eu não fiz com muito ralinho não... Tá pessoal... Muito gostoso... Muito gostoso... Demais gente... Sensacional... Decorar o nosso prato... Né pessoal... Colocando aqui umas... De cada quina... Que esse prato aqui é de quina... Direito esquinado... Cada quina dele... Pessoal... Eu vou colocar... Uma leixa... Quando completar a quina... Aí eu encerro... Pronto pessoal... Esse manjá... Gente... Vocês não tem noção... Com esse... Esse manjá pessoal... Tá chegando aí... Tá chegando aí o Natal... Né gente... Faça aí pessoal... O Natal aí... A ceia de Natal de vocês... E os seus convidados... Vão ficar maravilhados... Viu gente... Vocês vão ganhar bastante... Eloginho aí... Dos seus convidados pessoal... Tá bom... Então é isso... Faz uma lambança... Aqui de lado... Aqui gente... Né... É... Mas é assim mesmo... Tá pessoal... Deixa eu ver... Se tá... Visualizando direitinho... Lembrando pessoal... Que ele não tá tão... É... Ai meu Deus... Tão geladinho não... Tão geladinho não... Vocês fazem um dia pra outro... É que eu vou terminar com vocês... Porque divido muito barulho... Tá pessoal... E... E é isso... Agora... Eu vou terminar... E mostro pra vocês... Vamos terminar essa decoração... Os mosquitos aqui... Se rodaram gente... Esse coco fresco pessoal... Olha só... Eu ralei ele... Foi rapidinho... Não dou trabalho nenhum... Ralei ele em foco... Ficou... Muito bonito... Faça aí pessoal... Passei de natal... Pra ir pro ano novo... Tá... Fácil de fazer... Deixa eu falar pra vocês pessoal... Igual eu falei... Tá... E eu coloquei... Deixa eu ver aqui filha... Esse barulhinho aí... Tic tac aí... Do forno que tá ligado aqui... Viu gente... É pessoal... Eu sigo o barulhinho né... Então pessoal... Deixa eu falar pra vocês... Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo... Que eu usei tá... Eu usei uma lata... De leite condensado... E uma xícara de açúcar... Tá gente... Porque eu coloquei meia xícara... Mas não ficou lá docinho... Mas... É que eu não gosto muito... Melado... Mas pra vocês que gostam... Bem docinho... Vocês colocam duas caixas de leite condensado... Se vocês não quiserem usar leite condensado... Vocês usam duas xícaras de açúcar... Tá bom gente... Que isso... Então pessoal... Olha só que lindo né... Maravilhoso... Então pessoal... Olha só como ele ficou lindo... Muito bonito mesmo... Gente... Olha só pra isso... É pessoal... Muito bonito né... É mesmo... Então pessoal... Vamos cortar... Então pessoal... Vamos cortar... Se não... Se ele não tiver fim... Vocês não reparem... Porque ele ainda não tá... Totalmente gelado... Tá gente... Ele não tá totalmente geladinho... 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 Só de um dia pra outro... Que fica muito gostoso... E eu cortei aqui um pedação... Gente... Olha só pra isso pessoal... Hum... Que delícia... Delicioso... É gente... Deixa eu provar aqui... Hum... Me arruma a caldinha... É pessoal... Coisa mais deliciosa... Viu gente... Vou colocar uma caldinha aqui... Pra dar aquele toque... Especial... Gostoso... Né gente... Então gente... Olha só pessoal... O meio tá maravilhoso... Então gente... É isso... Aqui ó... Olha só... Pessoal... Que delícia... Gente... Aqui pessoal... Nunca fica sem barulho... Então pessoal... É isso... Espero que vocês tenham gostado... Lembrando pessoal... Vocês que não são... Me esqueci... Se inscreva... O sininho... Pra receber toda a notificação... É... Deixa aí aquele joinha pessoal... Pra ajudar o canal... Tá... E é isso... Ficamos por aqui... E até o próximo vídeo... Deus que abençoe a todos... Tchau... Tchau...